Você é meu herói, macaco aspirador? Meu também. Quem quer uma lhama suja? Até mais tarde, George. Oi, Sr. Selos. Como vai? Os selos raros estão bem aqui na minha... Onde é que foram parar? Cadê? Eu posso ligar depois? Nossa! O George limpou a casa inteirinha. Até os meus selos raros e valiosos! Significa que estão no aspirador. Até que ele esvazie o saco. Jark não podia carregar todos aqueles pequenos pedaços de biscoito de uma vez. Por sorte, o amigo George estava aqui. Jark queria que ele guardasse os pedaços. Jark não se lembrou de que George não entende cachorros. Um trabalho bem feito e George continuou. A cidade é grande e ele tinha muito o que limpar. Todo dia, quando a moça gentil jogava ao piste, um dos pombos voava para dizer aos amigos que era hora do lanche. Uhá! Uhá! George! George! Alguém viu um macaco carregando um aspirador? Estava usando uma capa? Olha, eu não sei. Será que existe mais de um macaco com um aspirador na cidade? Preciso achar o George antes que ele esvazie aquele saco. Quantas coisas ele pode segurar? O macaco de carpa pegou nossas peças? Uhum. Você pode me ajudar? Um macaco com um aspirador levou meu bilhete de loteria. George era um herói feliz pensando em todos os animais e pessoas que lhe deixou satisfeitos. George, volta! Por que não estava dando certo? De que adianta um super-herói sem um aspirador? Quando o saco estiver cheio, você esvazia no lixo e começa outra vez. Mas, claro, era hora de esvaziar o saco. E aquele era o lugar perfeito para ele se livrar de tudo que estava ali. George! Então, George viu todo mundo que ele tinha ajudado correndo na sua direção. Eles devem vir agradecer. George, me diz, você esvaziou esse saco hoje? Esperar Hunter mastigar não era nada divertido para George. George estava ansioso para descobrir qual era a próxima tarefa na lista. O que isso tem a ver com assistir televisão? Fez nosso convidado se sentir em casa? Talvez Handley não se sentisse em casa. George lembrou o que havia de parecido e de diferente entre seu apartamento e o de Handley. Manter um hóspede feliz dava muito trabalho. Mas agora eles podiam curtir alguma coisa juntos. Humbly parecia não gostar do desenho de monstros. Talvez esse número fosse o canal preferido dele. George tinha certeza de que Handley ia gostar mais do desenho de monstros se ele tentasse ver. George conhece a nossa regra, nada de desenho de monstros antes de dormir. Você tem pesadelos e... Parece o apartamento do Handley. Já sei. Fez ele se sentir em casa. Muito gentil, George. É hora dos macacos dormirem. Dos cachorrinhos também. Handley estava confuso. Como seu rato chegou até ali? George não acreditava que Handley ainda queria brincar. Já era muito tarde. Só para ter certeza de que Handley não estava tentando dizer alguma coisa importante... George checou à lista. Handley não queria brincar. Ele sempre dormia com o ratinho. O ratinho ajudava Handley a dormir e não ter pesadelos. Handley ficou muito feliz em ter um amigo como George que saia da cama para jogar o ratinho pela varanda. Ou para o ratinho. É! Associação! O que é ele? Só para fazer o meu filho. Seja. Ou para fazer o seu filho. É, não. É, é. E... Voo. 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 might arroz. Voo. Voo. George nunca havia medido nada tão grande como um prédio. Como ele iria fazer isso? Já que ele sabe que mede 60 centímetros de altura, talvez pudesse usar ele mesmo como régua. Bom, isso é um George. Mas quantos Georges de altura o prédio tem? Vejamos. Um George, dois Georges, três Georges, quatro Georges. George perdeu a conta. Se ele tivesse algo como aquela trena... Por que não a própria trena? Finalmente, Nhoque estava fora. Mas ainda havia uma porta entre ela e George. Onde é o meu? Alô, Steve! Tem alguma resposta pra mim? O quê? Alô, alô? George sabia que tinha que manter o Nhoque longe do fio de espaguete. E ele tinha uma ideia de como fazer isso. Agora, George tinha uma maneira precisa de medir o prédio. Essa trena podia medir tudo. Estava indo bem. 300 centímetros, 400 centímetros, 600 centímetros... Oh, não. A trena só tinha 600 centímetros. Mas o prédio tem mais do que 600 centímetros. Mas quanto mais? Ah! E agora, como o George iria medir o prédio? Se ele tivesse alguma coisa mais comprida do que aquela trena? Ah! Claro! George tinha o espaguete de 914 centímetros. Oi! Você não é a Jeannie, aquela moça do livro de recordes? Sou eu mesma. Que legal! Eu sou seu fã há muito tempo. Oh, obrigada! Eu estou aqui procurando... Eu sei quem você está procurando. O chefe pisguete. Ele está ali. Esse é o restaurante do chefe pisguete. E esse é o fio de espaguete do chefe pisguete. Eu tenho que tirar uma foto disso. George podia ver que o espaguete não alcançava o chão. O que significava que ele era um pouco mais curto do que o prédio. Como ele poderia medir a diferença? Quando o George segurou o espaguete no topo de sua cabeça, ele alcançou o chão. Isso significa que o prédio mede exatamente um fio de espaguete mais um George de altura. Oh, mas isso vai ser espetacular! Maravilhoso! Maravilhoso! Oi, Steve! Por que você não voltou pra... Você é a dinha moça do livro de recordes! E você deve ser o chefe pisguete! Isso, isso! E lá em cima é seu amigo macaco... É, sim! É macaco... George! Mostrando seu fio de espaguete super longo. Aqui está a foto que acabei de tirar. Nossa! Ele bateu o recorde mundial, Jeannie? Eu acho que não. Aqui está a foto que tirei de Alfonso Dimitri mostrando o seu fio de espaguete cozido de cima da torre de Pisa. Essa não. Eu nunca vou entrar no livro de recordes mundiais. Ah, você vai sim! Você tem o segundo maior fio de espaguete cozido com três andares de altura! Muito bom, Jeff Pisguete! É isso aí, parabéns! O senhor conseguiu! Legal! E não estavam sozinhos. Aí, meu chá, vão tudo estar na área! No seu nariz! No chá, no seu nariz! No seu nariz! Ative o seu nariz! Você vai ficar, vai espirar! Não vai conseguir nem respirar! Na sua barriga! Vai descer! Vou chegar na sua barriga! Ele já já! Não coma nada, porque senão... Eu vou te dar uma digestão! Ah, 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 ah! Quanto em gerbete! Vai, Toots, vai! Isso aí! Eu tô gostando tanto que quero fixe! Vai, Toots, vai! Ah, 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 ah! Eu adoro esse lugar! Uou! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Você chamar! De fazer que se voar e de fazer que tremer! É o nosso dever! Somos germes! É! Uh! Ha, ha, ha! Somos germes! Ah, 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 ah! Ah, foi esse germe que deixou o George doente! Ah, ah, ah! Ei! Você é um germe esquisito! Tudo sei meu nome! E essas são os germetes! Ah, 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 ah! George explicou que era o dono desse corpo e que Toots e as germetes tinham que ir embora! Embora? Ir embora por quê? Gostamos daqui! Ah, 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 ah! Estou deixando você doente? Bem, nesse caso, eu vou embora! Eu só vou pegar minhas coisas! Ah, ah! Ah, ah, eu te enganei! Nunca vou embora! Mas vocês vão! Corram! Jorges sabia que não se sentiria melhor enquanto não se livrasse de todos. Mas para onde ele foi? Para os pulmões? Jorges e Inok concordaram em tentar os pulmões primeiro. Parecia meio molhado. Esse era um pulmão ou era o estômago? Talvez tivessem errado o caminho. Vão chegar na sua barriga! Vão chegar na sua barriga! Correndo! Isso parecia mais um pulmão. Quando todas as paredes se afastavam, o ar entrava. Quando elas se juntavam, o ar saía. Jorges estava vendo ele mesmo respirar. Eu estou nos seus pulmões! Ele está nos seus pulmões! Olhar nos seus pulmões! Ele está nos seus pulmões! Essa era a chance do Jorges. Para onde devemos ir agora? Para a garganta? Ou talvez para os ouvidos! Ei! O que está fazendo? Ei! 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 George não acreditou em como era difícil se livrar de um mero germe. Ei! 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 O que está fazendo? Sai de perto! George não tinha uma pena, mas tinha vinte dedos. Não! Ei! 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 Esse lugar pode explodir! Não! 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 Jorge e Yonk conseguiram! Tudo foi embora! E aí